Música Música Shalom meus irmãos Que o eterno abençoe a cada um de vocês Vocês tenham uma excelente semana Shavua Tov Leculam Uma boa semana para todos Eu sou o Marcos Aurélio E estamos iniciando mais um programa Examinando os profetas O estudo que a gente faz aí semanal Da Raftará Relacionada a porção da Torá Que nós vamos estudar no próximo Shabat Que se inicia na próxima sexta-feira Por volta das seis da tarde Nós iniciamos o nosso estudo E também temos estudo no Shabat pela manhã E a tarde E essa semana é uma semana especial Uma semana ao qual nós vamos finalizar A contagem do Omer Resultando aí na festa de Shavuot A festa das semanas Justamente a festa Que é comemorada também A outorga da Torá Quando foi dada a Torá por Moshe Através de Moshe Para o povo de Israel A festa especial Tem É uma delícia realmente Vários frutos É uma festa que Alegra o coração Todos aqueles que participam Sabem disso E na próxima terça-feira No horário do momento do Hebraico O Moré Marcos Felipe Vai passar todas as instruções aí Como ele faz sempre Se o eterno assim permitir Para que comemoremos Mais uma vez Esta festividade Então Hagsameha Shavuot Para todos vocês aí Viu E essa semana Especialmente Essa semana Voltamos Não tive Não fiz na semana passada O estudo da Haftarah Alguns detalhezinhos Um pouquinho de tempo Também que eu estava sem Não tive condições de preparar Da forma que vocês merecem É por isso que eu não lancei o estudo Mas hoje estou de volta Se o eterno assim permitir A gente vai ter mais um estudo Abençoado por Adonai O nosso Criador Então Estamos na Trigésima quinta porção Da Haftarah Por consequência Trigésima quinta porção Da Torá O início do estudo Começa hoje Vocês já devem estar Fazendo aí Seu dever de casa E resultando aí No final No estudo aí Apresentado por um dos professores Do canal Teixão Total E entre outros locais Também no mundo Também é feita Essa mesma leitura Para que vocês possam Extrair o máximo Para a vida de vocês E hoje eu me alegrei Hoje pela manhã Vendo o Moré Marcos Felipe Falando sobre Este homem aqui Olha que homem forte Rapaz Cabo é forte Falando sobre Chinchon Eu não sabia Que ele ia falar Sobre ele Mas Veio a calhar E eu me alegrei Porque Eu vi que Eu estou sendo Um aluno Estou na média Do Moré Marcos Felipe Porque eu tinha feito Todo o estudo aqui Digitado Todos os comentários E quando ele começou A falar sobre Chinchon Sobre Sansão Eu acabei Vendo que realmente Tudo que eu tinha escrito Estava conforme já Aquilo que eu havia aprendido Do próprio Moré Marcos Felipe E também da forma que Não só aprender Você Além de aprender Você tem que meditar Estudar para ver Para analisar Se está tudo Realmente nos conforme Professor Marcos Felipe É excelente nisso aí Não há dúvidas disso E Eu estou com esse pensamento Coeso Com relação a Chinchon Que é Todo ser humano Tem as suas falhas Apesar dele ter sido Realmente Usado pelo Eterno Ele tem uma trajetória Maravilhosa Assim em alguns momentos De força De luta E no final da sua vida Principalmente Ele pedir forças Ao Eterno E causar essa cena Que a gente está vendo Nessa ilustração A gente sabe que Todo ser humano É falho A gente não pode Depositar Nossas esperanças No ser humano Em si Somente no Eterno Algum tempo atrás Eu me perguntava Às vezes Eu até falei com vocês Já sobre isso Eu me perguntava Por que o Eterno Deu tanto dinheiro Tanta riqueza Tanto poder Para Shilomão Hameler Por que ele fez isso? Salomão Que enviou Pessoas Para comprar Cavalos Do Egito Coisa que o Eterno Havia dito Para não fazer Teve várias esposas O Eterno Havia ordenado Para não acontecer isso Possui muita riqueza Às custas Do trabalho do povo Tanto que Quando ele morreu O povo O povo foi lá E pediu Para diminuir Essas cargas Mas às vezes Meus irmãos O Eterno Faz isso Para mostrar Que num breve momento As pessoas Vão analisar Suas próprias vidas E vão ver E vão ver Que cometeram Erros E no final De tudo Eles vão Falar Por exemplo Shilomão Em Eclesiastes Capítulo 13 Verso 12 Diz De tudo Que eu tenho visto O final De tudo É Teme ao Eterno A Elohim E obedece Os seus mitos Os seus mandamentos Pois isto É o dever De todo homem O Eterno Deu tanta riqueza A esse homem Mas no final Ele Meditou E disse Nada disso Valeu a pena Eu tive tudo Que eu Tive condições Que poderia ser Comprado Neste mundo Porém A única coisa Que realmente Importa É obedecer A Torá Do Eterno Assim A gente vai aprender Hoje Lembre-se Ouvir Praticar E ensinar A gente Vai estudar Hoje Como sempre Eu faço Voltando Esses textos Essas instruções Para o nosso Quotidiano Não quer dizer Que a minha Interpretação É a perfeita Ou que Se existe Outra interpretação A outra Está errada E a minha Está certa Ou vice-versa Porque eu Tento voltar Sempre os estudos Para a gente Colocar No nosso Dia a dia A gente não vê Muito Se aprofundar Muito no hebraico Que fica a cargo Do Mário Marcos Felipe Nos estudos Da terça-feira Eu não vou Me aprofundar Muito na porção Da semana Eu não vou Me aprofundar Muito Na situação Geográfica Que existia Na época O que eu vou Fazer É pegar Esses textos Extrair Cada detalhe Ali que tem Para a gente Ver Se a gente Pode colocar Algo em prática No nosso dia a dia Melhorar 0,0001% No nosso cotidiano Com o nosso familiar Com o nosso Cônjuge Com a pessoa Do nosso trabalho Com o nosso vizinho Com você mesmo Conosco Para que A gente Possa evoluir Está sempre andando Caminhando Nessa jornada Então Nasceu 35ª porção Da Torá E Eu escolhi como tema Nem tudo são Flores Opa Não Nem tudo são Uvas Meus irmãos Por que Nem tudo são Uvas A uva Em si A uva Nas escrituras Logicamente Nas escrituras Ela Tida como Doce Como Um fruto Abençoado Pelo Eterno Um dos frutos Abençoados Pelo Eterno Está lá em Devarim Capítulo 8 Verso 8 Se eu não me engano O capítulo Mas é um dos frutos Abençoados Pelo Eterno A uva É um sinal Meus irmãos De estabilidade E segurança De que quando o povo Estivesse em obediência Ao Eterno Esse povo Não seria retirado Ele poderia Plantar Videiras E colher Dos seus frutos Porque demora Bastante Para que essa videira Venha dar fruto E Você poderia Comer deles Isso é um sinal De estabilidade De que a pessoa Tem fé no Eterno E vai conseguir Angariar Esses frutos Comer Esses frutos Representa também A estraída dela O vinho O vinho É Utilizado Nas festividades Para a alegria Do povo Era um momento De Descontração Do povo Então A uva em si Demonstraria Essa Essa Esses momentos Essas nuances De momentos bons Porém Porém Já A falta Dela A falta De você Comer Do fruto Da vida De você Ter uma videira De você Se alimentar De uvas Seria uma representação Deprivação De momentos De angústia De momentos De tristeza Pois você Não teria festas Não se alegraria Nas festividades Você não se alegraria Comendo Uma Uma uva Por exemplo Você vê ilustrações De reis Deitados Lá Com aquele pessoal Abandonando eles E ele fazendo o que? Pegando uma uva assim Botando na boca Pela sua Pela sua doçura Pela sua satisfação Em você comer uma uva Docinha E gostosa Então A gente pode analisar Que é o que a gente vai fazer hoje Esse voto De Nassir De Nazireu Conhecido como Nazireu Sobre várias óticas Tá certo meus irmãos? Então vamos Dar prosseguimento aqui E no livro De Bamidba Capítulo 6 Versículo 2 Iniciado aí Brilhantemente Pelo nosso Moré Daniel Voltou com tudo aí Tava um pouquinho A escala Passou um bom tempo Pra ele não 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 ser escalado Assim como eu Passei um bom tempo Pra não É Sem ser escalado Na porção Da semana E voltei É Há oito dias atrás Bendito seja o eterno E Realmente Vários irmãos perguntando Cadê o Moré Daniel? Cadê? Cadê? Mas ele tava ali Se preparando né Pra Pra aquele Pra o momento que ele fez Ontem Brilhantemente Então Parabéns aí Moré Daniel O eterno Iniciou Perfeitamente É o livro De Bamidba E no capítulo 6 Versículo 2 Diz Dabir Elbini Israel Ve Amartá Alechem Ish O Ishá Ki Yafli Lif Linedor Neder Nazir 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 Justamente Justamente A palavra Que a gente Tá falando aí O voto De Nazir De Nazireu Le Hazir La Adonai Fale ao povo De Israel Quando um homem Ou mulher Fizer um tipo De voto especial Um voto De Nazir Consagrando-se A Adonai Diz O seguinte Mi Ya'im Ve Shachach Ya'zich Chomitz Ya'im Ve Chomitz Shachach Deve abster-se Do vinho De outras Bebidas Inebriantes Não beberá Vinagre De nenhuma Procedência Nem beberá Suco da uva E não comerá Uvas Passas Então Essa proibição Era dada Para que a pessoa Nem chegasse Para Até vinagre Era proibido Então Esse Esse Suco Da uva Tanto a uva Como a gente Acabou de explicar A gente vai ter Neste momento Uma pessoa Que vai fazer Um voto Geralmente Os votos Geralmente O voto A pessoa Faz um voto Por estar Passando por Algum momento De dificuldade Passando por Alguma privação De algo E está fazendo Um voto Ao eterno Pedindo ao eterno Por misericórdia Pedindo ao eterno Que ele ajude Em determinada Situação Que ele está Passando Seja uma tristeza Seja um abalo Na sua família Então ele vai fazer Esse voto Para que O eterno Nessa privação dele Possa Ter um olho Ali mais Especial Não uma troca Não uma troca De favores Eu vou fazer isso Para que o eterno Me dê aquilo Não Mas a pessoa Está se privando De algo Pedindo um pouco Mais de atenção Ao eterno Dizendo Ó eterno Eu estou fazendo Isso aqui Estou te pedindo Eu sei que não Compete mais a mim Eu não tenho mais Forças para fazê-lo Eu dependo totalmente De ti E o eterno Deu uma saída Você quando fizer Um voto de nascer Um voto de nascer Você vai ter que fazer Completo Você vai ter que Parar de beber Vinho Parar de Comer uvas Entre outras coisas A gente vai ver mais adiante Você não vai poder Raspar o cabelo O que o cabelo representa? Você está bem cuidado Você está bem Aceado Então quando você Não raspa o cabelo Durante determinado tempo Não cortasse o cabelo Não é raspar Literalmente Mas não cortasse o cabelo Você iria passar o que? Você iria passar por Uma pessoa que estaria ali Conturbada na sua vida Estaria Passando por um momento De aflição E nem cortar o cabelo Você iria Passar a navalha no cabelo Fazer um corte Ajeitar-se Se organizar Como a gente pode dizer Então São várias instruções Por exemplo Ele também não poderia Visitar Tocar em um morto Porque Se você está em um voto Você está querendo Chegar assim mais ao eterno Você não pode ficar também Impuro Então São situações Para que você Se chegue mais ao eterno Você possa estar Mais próximo do eterno Então Situações que você Poderia evitar Por exemplo Tocar em um morto Se contaminar com o morto Você iria evitar Ao máximo Tanto que o voto Chega a dizer Se eu não me engano Até o pai ou a mãe Você não poderia Chegar perto Imagina Então Era um momento De privação sua Para que você Se aproximasse Do eterno Então Quais são as Obrigações De um nasir De um nazireu Não comer nada Oriundo da videira Ou seja Nada que tivesse uvas Também Não utilizar vinagre Não cortar o cabelo Enquanto durasse Esse voto Tanto que a pessoa Antes de fazer o voto O que ela fazia Olha Eu não posso cortar O cabelo Durante o voto Então o que eu faço Eu vou raspar a cabeça Raspar a cabeça Para que Durante esse Vamos supor Um ano Que eu esteja Nesse voto aí Eu não Não Corte o cabelo Então esse Raspar a cabeça Antes Para que pudesse Quando fosse crescendo O cabelo Não pudesse incomodar Tanto né Não tocar Em nenhum morto Ou Não chegar perto De onde estivesse Algum morto A pergunta é Xinchom Xinchom Ele Por acaso Matou alguém Sim Várias pessoas Então ele Causava a morte Então Um dos pontos Fracos Já de Xinchom Porém Já era Uma Ordenança Do eterno Para que ele Pudesse Ser um líder Do povo Foi dado A aptidões físicas A ele Matar Essas pessoas Então Esse ponto Do nasci Tanto que O malardo Eterno Nem deu Essa instrução Para que ele Não chegasse Perto de um morto É tanto que A gente vai ver Mais adiante Só falou Das uvas Falou De não cortar O cabelo Mas a parte Do morto Realmente Eu acho Que o eterno Abriu uma exceção Para Xinchom Para Sansão Então Ele não poderia Também Tocar Perto Isso Nazireu O Nassir Então São essas Características Que a gente vai Se situar Aqui Vai Dar uma analisada Então O primeiro texto De Shoftim Juízes Capítulo 13 Versículo 2 Diz o seguinte Vai Echish Echach Mitzvah Mitzah Riyach Mimishifah Mimishifahat Hadanim Hadanim Didam Era a tribo Didam Ushmô Manuach Manuach Vê Isto Acará Velô Yaladá Havia um homem De Tsoar Da família Dedam Cujo nome Era Manuach Sua esposa Era estéreo E não tinha filhos Então Então Como a gente Quem acompanhou Hoje pela manhã Viu no local O túmulo De Shinshon O túmulo dele E de seu pai Manuach Deixa eu ver Só o microfone Aqui Pronto Viu que Eles estavam No território De Dan No norte De Israel Justamente A divisa Com os Filisteus E era um local Meus irmãos Que eles tinham Uma batalha Constante Tanto física Contra os exércitos Militarmente falando Quanto também No seu Entendimento Sobre o único E verdadeiro Elohim Pois os Filisteus Tinham vários Costumes Que eram Abominação Diante dos Órgios do Eterno Mas com o passar do tempo Meus queridos E pela distância Por exemplo Que eles ficavam De Shiló Onde ficou O Mishkan Eles tinham também Eram impossibilitados De fazer A sua caminhada Até Shiló De se comunicar Com as outras tribos De escutar As instruções Do Eterno Existia em cada Tríbo Lógico Leviim Levitas Que podiam ensinar A eles mais O que é que a gente Observa Nas tribos Mais distantes Onde tinham Mais guerras O povo Mais rapidamente Se afastou Das instruções Do Eterno Se afastou Dos ensinamentos Do Eterno E começou A se assimilar Com a cultura Desses povos Que eram Politeístas Acreditavam Em vários Elohim Então Vários dos costumes Vocês vão observar Em pequenos textos Um pouco Dois Três textos Que a gente Vem Versículos Que a gente vai ver De Manoah E da mãe De Shinshon Vocês vão ver Que tem Já resquícios De uma prática Idólatra De uma prática Corrompida De uma falta De conhecimento Do Eterno Da Torá Das suas instruções Pelo momento De dificuldade Que eles passavam Tanto que A gente vai observar Que o Eterno Precisou levantar Um juiz Diante do povo Para poder Livrar Livrar-os Das mãos Dos filhos Teus Momentos De angústia De privações De medo Eles estavam Estavam sendo Subjugados Aí o Eterno Levantou Este homem Com muita força Esperou-se logo Lógico O tempo dele Crescer Para poder julgar O povo Esperaram Nesse tempo Ainda E nesse Meio tempo Eles estavam Sofrendo E o que a gente vai observar Privações Ele já vai nascer Com um determinado Várias privações Aí Ele diz O mensageiro de Adonai Apareceu A mulher Ele disse Ouça Você é estéreo Não teve filho Mas conceberá E terá um filho Então Alegria Felicidade Veio na vida Desta mulher Ela se alegrou Em saber Que mesmo estéreo Ela receberia Um filho Quantos milagres Desses Não aconteceram Em toda a história Aí do povo De Israel Toda a história No caso De Itzhak Foi assim Iacov Também Teve Itzhak Para ter Iacov Também Teve suas dificuldades O próprio Iacov Com a sua esposa Rachel Também Teve dificuldades Então Tudo isso Tudo isso Foi gerando Aos tempos Ao longo dos tempos Dificuldades Do povo De Israel Em ter Algumas mulheres Terem seus filhos E o eterno Milagrosamente Foi lá E Criou essa brecha Ele criou Essa Essa situação De ajudar As pessoas Nessas dificuldades E esses filhos Geralmente Foram Abençoados Pelo eterno Então Ela recebe Uma notícia Maravilhosa De que Ela vai sim Conseguir Ser mãe E ter Gerar um filho Porém O Malar Traz Mais um Só um Acondicionante Olha o que ele diz Entretanto Tenha cuidado De não beber vinho E nenhuma bebida Embriagante Não coma Nada que seja Impuro Então ele está falando Para esta mulher Se alertar Ela não beber vinho E não comer Bebida Embriagante Por que? Desde o ventre Nem no ventre Poderia ter Chinchon Poderia ter Esse tipo de alimentação Imagina A rigorosidade E o texto continua Em Shoftim Juízes Capítulo 13 Versículo 5 Diz Porque certamente Você Concederá Conceberá E terá Um filho Não passará Navalha Na cabeça Do seu filho Porque a criança Será um nazir Para Elohim Desde o ventre Além disso Ele começará A resgatar Israel Do poder Dos filistinos Então Ela recebe Essa instrução Recebeu Essa Grande Literalmente Uma grande Responsabilidade Porém Ela precisaria Que desde Criança É Esse Que Chinchon Desde que criança Buscasse O entendimento Do eterno Por que? Como a gente vai ver No texto Ela mesmo Se vocês lerem Totalmente Eu não botei os textos Aqui Todos Porque senão A gente passa o dia Todinho A noite toda Ela não sabia O que era isso Quando ele falou Olha vai ser um nazir A mulher de Manor A mãe de Chinchon Ficou Acho que é isso E ele também Manor Você precisa nos instruir Como é que faz isso aí Porque a gente não sabe Mas espera aí Não está na Torá Quando a pessoa é um nazir Ela não pode Comer Nada de uva Beber Nada oriundo da uva Não beber vinagre Não ter nada Com bebidas inebriantes Não raspar o cabelo Porém O malar Do eterno Deu as instruções E depois Teve que repeti-las Explicá-las novamente Porque ele não tinha O conhecimento Da Torá E a partir do momento Que Chinchon Quando fosse crescendo Visse lá As crianças comendo uva E ele fosse proibido De comer uva Ele perguntaria Por essa instrução Por que ele não poderia E com certeza Ele teria que meditar Na Torá Estudar na Torá Os motivos Dessa proibição Fazendo novamente O povo Fazendo novamente o povo Buscar Os ensinamentos Do eterno A partir dos menores Mandamentos Os menores mandamentos O que a gente estudou Na porção Berru Kotai Que o eterno Meus queridos Ele vai Agindo Na vida Do ser humano A partir daqueles Que são Considerados Os menores Mandamentos Os mandamentos Que é entre você E o eterno Mandamentos Esses Às vezes Sem explicação Me diga Qual é a explicação Sobre essa questão De não comer Fruto da vida De não beber Vinagre De não raspar a cabeça Ninguém vai ter Uma explicação Assim 100% Cravada Ninguém vai ter Não Nem se preocupe O que a gente Pode fazer É tentar Entender Através Dois sinais Das escrituras Alguma Nuância Alguma Como eu Acabei de fazer Uma analogia Da Da videira Da vida E do fruto da vida Que é a uva Na estabilidade Do povo Por exemplo O eterno Diz que Ele plantará Uma vinha Que não será Desarraigada Da terra E essa vinha Todos nós sabemos E Yeshua fala Também Que eu sou a videira E vocês são os ramos Ou seja A videira seria Os ensinamentos Que não serão mais retirados Que nós Passaremos Adiante Esses ensinamentos Então na história De Chinchão Meus queridos A gente observa Que ele mesmo Tendo um voto Do eterno Ele estava Ele estava sempre No meio do povo Inimigo Chegando ao ponto De se casar Com a mulher Do povo Inimigo E depois Ele se apaixonou Por uma mulher Oriunda De prostituição Foi justamente A sua falha Onde Ela descobriu Seu ponto fraco Então Estar Meus queridos Os erros De Chinchon Mesmo Ele recebendo Essa instrução Para meditar Mais nas escrituras Meditar Buscar Aquilo que Seus pais Não estavam Buscando Com todo Coração Ele Depois de um tempo Ele foi lá E cometeu Alguns erros Se afastou Dessas instruções Que o eterno deu Então Vamos continuando Se não A gente não para E no versículo 15 A gente pulou Do 5 Para o 15 É isso que eu disse Para vocês lerem O texto está lá E também botei no início Mas eu vou ver Se eu pego aqui E passo para vocês Está no livro De Shoftim Do capítulo 13 Versículo 2 Até o 21 Se eu não me engano E no versículo 15 Diz Vai ao mir Manoar El Melear Malar Malar Perdão Adonai Ao anjo do eterno Na Será Na Otar Ve Na Ase Lefanear Gedi Izim Manoar Manoar Disse ao Malar Ao enviado O anjo De Adonai Por favor Fique conosco Um pouco mais Para que possamos Cozinar um cabrito Para você Ou seja Fazer um Um guisado Alguma coisa do tipo Para esse Mensageiro Porém O Malar O mensageiro Captou a mensagem Ele entendeu Que tipo De Como é que seria Feito Esse Esse Em tese Um sacrifício Diante dele Olha o que O Malar Diz O anjo de Adonai O seu mensageiro Respondeu a Manoar Mesmo que eu fique Ou seja Eu vou ficar Não comerei Da sua comida E Se você Preparar Uma oferta Queimada Deve Oferecê-la Para Adonai Então O Malar Captou a mensagem Disse Esse cara Está querendo Se desviar Um pouquinho Desse guisado Está querendo Partir Mais para uma parte De sacrifício Então Mesmo que você Cozinhe Eu nem quero Tocar Eu não quero Nem comer E se você For pensar Em fazer uma oferta Faça para o eterno Não para mim Porque Manoar Não sabia Que ele era O anjo De Adonai Então Tanto que Essa palavra Anjo É bem ambígua Malar Ela Justamente Quer dar Uma conotação Tanto de Um mensageiro Quanto de Uma pessoa Tanto Oriente do eterno Quanto você Quando vai enviar Uma mensagem Para alguém Aquela pessoa É um malar Um mensageiro Um anjo Aos olhos de muitos Um anjo Do eterno Ou um anjo Da pessoa Um mensageiro Então Quando é do eterno As traduções Colocam um anjo Então Ele nem sabia Então ele estava Na fisionomia normal Ele trouxe uma mensagem E ele não Foi dito nada Que Pudesse Tirar dele Essa Como é que eu posso dizer Eita está cortando O texto aqui Perdão Deixa eu só Deixa eu só Ver aqui Como é que eu faço Está pra cá Deixa eu botar Só pra cá Aqui Agora vai Pronto Agora vocês estão Vendo todo o texto Então Esqueci o que eu estava falando Acontece Estou ficando Mais Mais experiente Acontece isso Então O anjo O malarro Enviado do eterno Ele captou a mensagem E disse Se você quiser Pare por aí Nem comer Eu vou aqui Pra não Não É Não dar Rolo aí pra vocês E essa Vinda De Shamsung De Sansão Trouxe Libertação Não só Pra o próprio Povo de Israel Começou Da casa Deles Porque a partir Da vinda Deles Os seus pais Começaram A meditar Mais sobre a Torá Buscar Mais sobre O ensinamento Do eterno Porque eles Tinham que Primeiro Aprender Pra poder Ensinar Ao seu filho Os pais De Shamsung Desse Sansão Já não Sabia mais As instruções Do eterno Tanto que Ele diz Se você for Fazer um Sacrifício O malar Diz Faça Para o eterno Porque Eles poderiam Estar com a Intenção Já De fazer Sacrifício Para outros Elohim Daquela Região Ali Agradecendo Aquela Benção De Tratar O próprio Malar Como uma Divindade Então Eles também Não tinham Melhor Conhecimento Desse voto De Nassir Não Sabiam De nada Sobre isso Aí Ou seja Estavam Precisando Urgentemente De buscar Conhecimento Do eterno Então Lembre De novo Na Poção Berruco Otai Quando a gente Falou Que a mudança Não começa Meus queridos Em grandes Mandamentos O eterno Trouxe A mudança Na vida Dessa Família Trouxe A mudança Na vida Do povo De Israel Através Do voto De Nassir O eterno Quer mostrar Que mesmo Em pequenos Mandamentos O ser humano Terá grande Força Se estiver Obedecendo A ele Se estiver Com intenção De cumprir As suas Destruções Se o ser Se o ser humano Prestar Atenção Nos mínimos Detalhes Por exemplo Se a pessoa Vai fazer Um voto De Nassir Não Comer Uma Uvinha Uma Pequena Uvinha Se ele Abdicar Disso Aí Ele Vai Colher Grandes Frutos Nem Tudo São Uvas Meus Irmãos Nem Tudo São Flores Mas Nem Tudo São Uvas Ou seja Você Pode Passar Por momentos Deprivações Porém O eterno É com Você O eterno Vai te Ajudar Nos momentos De Dificuldades Se Você Estiver Buscando As Suas Instruções Manter Viva Aquela Chama Que Ele Passou Através De Todos Esses Homens Que Serviram A Ele Então Tá Aí Coitado De Chim Rapaz Cortaram Os cabelos Do Homem A Força Dele Se Esvaiu Ele Foi Derrotado A Vista De Muitos Ele Viveu Em Meio A Seus Inimigos Foi Absorvido Por Seus Inimigos Ele Foi Se Contaminou Com Esses Seus Inimigos Ele Se Casou Com A Mulher Dos Seus Inimigos Posteriormente Ele Se Apaixonou Por Dalila Dalila Ao qual Ficava Provando Ele Perguntando Ele De repente Ele Entrando No ouvido Dele Ele Foi Lá E Contou A Verdade Contou De onde Via Sua Força Isso Hoje Meus Irmãos Não Pense Que Isso Mudou Não Quando Você Deixa De Estar Numa Convivência Deixa De Estar Buscando Andar Nos Caminhos Do Eterno Meditar Mais Nas Suas Instruções E Começa A Virar Amiguinho Do Mundo Amiguinho De De Situações Que Você Sabe Que Não É Para Você Estar Ali Que Aqueles São Seus Inimigos Mas Você Está Lá No Meio Vai Chegar Um Momento Meus Irmãos Que Vão Adivinhar Onde É Sua Fraqueza E Vão Cortar Seus Cabelos Vão Deixar Você Cego Meus Irmãos Assim Como Shinshom Sansão Arrancaram Os olhos Dele Ele Ficou Cego Ele Perdeu As Suas Forças A partir Do Momento Que Ele Deixou De Estar Andando E Convivendo Com O Seu Povo Buscando As Instruções Do Eterno E Passou A Viver Dentro Do Território Dos Inimigos Morando E Vivendo Com Pessoas Que São Inimigos Da Sua Nação Inimigos Dele No Caso E Assim Muitos De Nós Hoje Literalmente Quando A Gente Deixa De Estar Na Nossa Casa Com A Nossa Família Ou Então Com Pessoas Que Comunguem Das Escrituras Que Que Queiram Edificar Você Com Esinos Quando Você Passa A Estar Vamos Dar Exemplo Numa Mesa De Um Barco Mesmo Que Você Não Esteja Embriagando Bebendo Mas Você Passa A Escutar Conversas Diferentes Vão Mostrar Para Você Coisas Diferentes E Possa Ser Que As Coisas Que Vão Mostrar Aquela Conversa Seja O Seu Ponto Fraco E Você Vai Cair Meus Irmãos Vai Ficar Cego Então Tudo Isso É Um Ensinamento Para Os Servos Do Eterno Então Está Aí A Perversa Cortando Cabelo De Sansão Como Perder As Forças E Quais As Instruções Que Xin Xon Sansão Deveria Seguir Evitar A Luxura A Luxúria Que A Representação Das Uvas Remete A Doçura De Tempos Bons Eles Estavam Em Guerra Estavam Em Momento De Angústia Estavam Sendo Dominados Por Seus Inimigos Então O Eterno Quando Diz Olha O Voto De Nascer Cabe Como A Luva Para Xim Xon Quando Esse Servo Nascer Ele Tem Que Evitar Esses Momentos De Doçura Ele Não Pode Se Inebriar Com As Doçuras Com As Coisas Ele Caiu Nesse Ele Pode Não Ter Comido As Uvas Fisicamente Mas Ele Comeu Os Frutos Da Doçura Que O Mundo Pode Oferecer O Vinho Representa Embriaguez Em momentos Festivos A Gente Vem Na História De Xim Xon Ele Fazendo Parábolas Contando Parábolas No Meio Dos Seus Inimigos No Momento De Festividade Ele Estava Lá No Meio Se Alegrando Com Aquele Momento Nas Festividades Dos Inimigos Tanto Que Chega Um Momento Que O Pessoal Descobre Ele Teve Que Matar Todo Mundo De Ódio Ali Porque Obrigaram A esposa Dele Que Era Uma Mulher Dos Inimigos Dos Filhos Teus Ele Matou Aqueles Pessoal De Ódio Porque Eles Obrigaram Sua Esposa A contar O Seu Segredo Comer Algo Impuro Ou Se Tornar Impuro O Eterno Sempre Ordenou Que O Povo Tomasse Cuidado Com Quem Eles Fossem Se Relacionar Xinchon Se Relacionou Com Uma Prostituta Não Cortaram Os Cabelos Ele Deixou Através De Um Momento Que Ele Abriu Sua Fraqueza Para Esta Mulher Ele Deixou Cortar Os Seus Cabelos Sim Não Que Ele Tivesse Dissendo Corte Aqui Mas Ele Disse Qual Era O Motivo Da Sua Fraqueza Para Os Inimigos Meus Irmãos Ele Deveria Também Ser Temente Adonai Casando Se Com A Mulher Da Sua Parentela Que É O Que A Vem Comentando E Ele Não Fez Isso No Final Posteriormente Ele Se Apaixonou Por Uma Prostituta Então Essa Foi A História De Xinchon Porém Eu Vou Trazer Aqui Para Vocês Nos Atos Dos Emissários E Está Sendo Descriminado Aí Sendo Analisado Ponto a Ponto Pelo Pelo Moré Heimson Já Já Ele Está De Volta Aí Tira Uma Licença Maternidade Aí Para Cuidar Da Sua Criança Da Sua Esposa E E Eu Vou Pedir Uma Licença Estudar Aqui Estou Sempre Pedindo Uma Licencinha A Cada Um Dos Irmãos Por favor Com licença Para Não Invadir Muito Nos Estudos Dos Irmãos Que Eles Vão Prescutar Bem Direitinho Cada Texto E No Livro De Atos Desemissários Capítulo 21 Versículo 20 Diz O Seguinte Ao Ouvir O Relato Eles Louvaram A Elohim Mas Também Lhe Disseram Veja Irmão Quantas Dezenas De Milhares De Crentes Entre Os Habitantes De Irruda Eles São Zelosos Da Torá Meus Queridos Esse Texto Aí É O Maior Formador De Gagos Do Mundo Mas Como Assim A Pessoa Formador De Gago Porque Quando Você Chega Alguma Pessoa Oriunda De Qualquer Tipo De Religião E Diz Que A Torá Foi Abolida Eles Dizem A Lei Foi Abolida Eles Querem Dizer Que A Torá Do Eterno As Instruções Do Eterno Foram Abolidas E Quando Você Pega Esse Texto E Dá Para Pessoa Lê Isso Aqui Com Calma Lê A Palavra Ou Palavra Se Vocês Dizem Que A Torá É Maldição Porque Os Apóstolos Do Mashiach Estão Louvando A Shaul A Paulo Porque Além 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 Eles Ouvirem E Serem Fieis Ao Mashiach Eles Continuam Guardando A Torá Se A Torá Quem Pratica É Maldito Porque Eles Podem Louvar Alguém Por Ser Maldito Aí Começa Por Isso Eu Disse O Maior Formador De Gagos Do Mundo É Esse Teixo E Começa Um Gaguejado Trava Língua Meus Pessoal Fica Travado Ali Não Sabe Se vai Para Frente Vai Para 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 Tenta Mudar De Lado De Coisa Vamos Lá Cada Um Com A Sua Fé Porém É Um Texto Inegável Não A pessoa Tem Que Se Render Ao Que Está Escrito Quantos Milhares São Zelosos Da Torá Da Que Eles Chamam De Lei Da Torá Do Eterno Da Instrução Do Eterno Os Apóstolos Estão Louvando A Shaul Pelo Trabalho Que Ele Está Fazendo E Que Milhares De Pessoas Continuam Guardando A Torá Porém Olha o que O texto Diz O que Eles Ouviram Falar A seu Respeito É Que Você Está Ensinando Aos Irudim Que Vivem Entre Os Gentios A Apostatar Demoshé Ou seja Abandonar A Torá Dizendo Lhes Que Não Mais Realizem A Circuncisão Em Seus Filhos E Não Sigam As Tradições Então Shaul Está Sendo Acusado Ou seja Quando Eles Chegaram Até Os Shilchim Paulo Barnabé Entre Outros Chegaram Até Os Apóstolos Em Jerusalém Eles Louvaram A Paulo Pelo Trabalho Que Ele Estava Fazendo Porém Eles Disseram Olha A Gente Está Ouvindo Aqui De Você E Está Tendo O Burburinho Aqui Todo Mundo Está Falando Que Você Está Ensinando Que Não Se Deve Mais Obedecer A Torá A Instrução De Moshe Porém A Viu O texto Anterior Já Está Dizendo Que Não É Verdade Que Milhares De Pessoas Continuam Obedecendo A Torá Eles Se Alegram Porém Existe Um Boato O Próprio Quefa Fala Que Indoutos Distorcem As Palavras De Paulo Naquele Tempo Já Havia Distorções É Isso Que Está Sendo Dito Essas Distorções São Essas Aqui Ele Não Mandou Mais Praticar Abrito Milá Pelo Contrário Quando Paulo Fala Meus Irmãos É Isso Que Ficar Esses Enganos Que São Ensinados Quando Paulo Está Falando De Brito Milá Ele Não Está Falando Do Ato Da Circuncisão Ele Está Falando De Tradições Em Torno Da Circuncisão Essas Tradições Chegou Um Ponto Em Alguns Textos De Chamar De Partido Da Circuncisão Ou Seja Pessoas Que Tinham Um Tipo De Instrução Severa Que A Salvação Estava Atrelada Unicamente Aquele Ato Da Circuncisão Paulo Está Criticando Essas Pessoas Não A Circuncisão Ele Está Dizendo Que A Salvação Não Está No Ato De Fazer A Circuncisão Tanto Que Em Atos 15 Se Vocês Observarem Tem Até Um Concílio De Jerusalém Falando Sobre Esse Tema Porque Tentaram Circuncidar A Tito Ao meu Ver É Tito Ali Aquela Pessoa Tanto Que Em Galatas Está Falando De Tito A Mesma Coisa Galatas Capítulo 1 e 2 Falando Do Mesmo Momento Ele Tão Eu Circuncidar Tito Tito Literalmente Tito E Timóteo Também Tanto Que Em Atos 16 Shaul Vai Lá E Circunda Faz A Circuncisão De Timóteo Se Ele Está Falando Que Não Se Deve Circuncidar E Que Quem Vai Circuncidar Está Amaldiçoado Perdeu A Salvação Porque Ele Foi Lá Logo Após Esses Temas Aí E Fez A Circuncisão De Timóteo Então Shaul E Timóteo Perderam A Circuncisão É o que Também A Gente Pode Perguntar As pessoas Dizem Amigo A Circuncisão É Maldita A Circuncisão Não É Mais Para Ser Feita Acabou Porque Paulo Fez A Circuncisão De Timóteo Os Dois Não Vão Mais Entrar No Olah Rabah Não Vão Entrar No Muro Vindouro Não Está Se Falando Da Propriamente Dita Da Circuncisão Está Se Falando Dessa Religiosidade Criada Em Voga Tanto Que Existe Hoje Meus Irmãos Até Hoje A Gente Observa Alguns Tipos De Segmentos Segmentos Aqui No Brasil Principalmente Eu Já Vi Segmentos Dessa Era Que Eu Posso Chamar De Judaísmo Várias Não Estou Falando De Uma Religião Específica Estou Falando De Vários Segmentos Que Existem Que Dizem Que Se Você Não Fizer A Circuncisão Assim Que Você Se Converter A Essa Determinada Determinado Segmento Você Não Tem Acesso Ao O Olan Rabah Até Hoje Persiste Essas Doutrinas Que Não Condizem Com A Verdade Então É Mentira O que Estavam Falando Aqui Tanto Que Vejam Qual É a Solução Que Os Apóstolos Vão Dar Para Shaul No Versículo 22 Então O que Se Deve Fazer Eles Certamente Saberão A Respeito Da Sua Chegada Ou seja Esse Povo Que Está Espalhando Isso De Você Certamente Vão Saber Que Você Chegou Aqui Em Jerusalém Certamente Vão Até Você Certamente Vão Tem Questionar Sobre Isso Que Você Ensina Contra Moshé Contra Torá Você Ensina Para Não Fazer Mais Abrir Milá Que Você Realmente Shaul Fala Muito Contra Chamada De Lei Oral Chamada De Conhecida Nos Textos Nas Tradições Como Lei Oral Que Shaul Fala De Como Se Fosse A Fugir Da Memória Mes Irmãos Que É Conhecido Também Como Tradição Dos Antigos E Yeshua Fala Como Tradição Dos Antigos E Shaul Fala Perdão As Obras Da Lei As Obras Da Lei Baser Ha Torá As Obras Da Torá Não São Os Mandamentos Da Torá Em si São As Tradições Orais Que Foram Passadas Que Muitas Delas Eles Eles Ficavam Acima Dos Mandamentos Da Torá E Yeshua Criticou Isso Lá Em Marcos 7 Mateus Capítulo 15 Que Muitas Vezes Eles Colocavam Essas Tradições Acima Da Torá É Isso Que Shaul Criticava E no Versículo 23 Diz Diz Pachim Asher Ka Asher No Mir No Mar No Mar El La Eleyah Yashnam E Tan Tanu Tanu A Reba Arba A A Nashim Asher Nader Nazirim Aqui está a palavra justamente que a gente vem estudando Nazirim Aleihem Aleihem Portanto Faça o que lhe dissemos Temos quatro homens que fizeram um voto Que voto? O texto não diz Mas Voto de Nazirim Voto de Nazireu Por que Os Shelerim disseram Olha A gente tem uma ideia para você Para você provar que é mentira o que eles estão falando Provar que não procede a acusação deles A gente tem quatro homens Quatro homens Aqui Que vão fazer o voto de Nazirim Você vai com eles E você vai pagar O O O Que se O Concerne para raspar a cabeça deles Porque o voto de Nazirim Mostra que a pessoa Conhece Meus irmãos Os Mínimos detalhes Da Torá A pessoa analisa Os Mínimos detalhes Da Torá A pessoa é temente ao eterno Está passando por um momento Em que De dificuldade Em que ele acredita até que ele não pode comer os frutos da vida Pois não é um momento de alegria Ele não pode participar Por exemplo De Das festividades Com a bebida Que é Peculiar das festividades Que é o vinho Porque ele está Precisando do auxílio do eterno E ele conhece Os mínimos detalhes Da Torá Ele conhece Cada Pontinho Cada tracinho Cada cotis Da Torá Então por isso Que eles dizem Olha Faça o voto de Nazirim Porque você vai mostrar Para eles Que você conhece A Torá Continuando Leve-os Consigo Purifique-se Com eles E pague As despesas Relativas À raspagem Da cabeça De vocês Olha o que o texto diz Então Todos Saberão Que não há Verdade Nos rumores Ouvidos A respeito Ao seu respeito Ao contrário Saberão Que você Se pauta Pela Torá Se pauta Pelas instruções Que o eterno Deu ao seu intermediário Ao seu servo Moshé Então Conhecer os Rukot As mínimas Instruções Do eterno Um voto Por exemplo Que Hoje É dificilmente Ser praticado Mas um voto Que As pessoas Não davam Tanta importância Era Era assim Uma Demonstração De que a pessoa Era temente Ao eterno E iria buscá-lo Nos mínimos detalhes Então Os apóstolos Aconselharam A Shaul Mostrar Que eles Ele Fazendo esse voto Mostraria A todos Que ele Se pauta Pela Torá Quantos De nós Hoje Não buscamos Os Rukot Mesmo Aqueles mínimos Detalhes Esses São Os Que começam A fazer Você Buscar Também Os Grandes Mandamentos Tem um Ditário Que diz Um Mandamento Chama Outro Mandamento Uma Transgressão Chama Outra Transgressão Você Começa Praticando Pequenos Mandamentos E você Vai Alcançando E Cumprindo Os Maiores Posteriormente Do mesmo Jeito A Transgressão Começa Bem Pequenininha Ah Mas isso Aqui é Besteira Isso Aqui pode Passar Daqui a Pouco Você Faz O Maior Daqui a Pouco Maior Daqui a Pouco Daqui a Pouco Você Negou Tudo Se Não Está Mais Buscando O Eterno Nos Mínimos Também Não Fará Nos Maiores Por Fim Vamos Falar Sobre Esse Tema Aqui Estão Vendo Esse Dedinho Está Vendo Essa Ilustração Deixa Eu Vou Estar Aqui Para Vocês Mais Escuro Deixa Achar Aqui Pronto Quem Lembra Dessa Cena Uma Mulher Jogada Ao Chão Um Dedinho Escrevendo A Poeira E o Pessoal Julgando Ali Com as Pedras Na Mão Prontos Para Pedrejar Essa Mulher Yohanam Capítulo 8 Versículo 3 Em Diante A Gente Vai Lir 3 Em Diante Vocês Vão Encontrar Esse Texto Icônico Inclusive Muito Gente Falando Aqui De Chinchome Que É Um Personagem Meio Polêmico Até A gente Está Os Cabilo Aqui Isso Muita Polêmica Nesse Texto Também Alguns Que Guardam A Torá Também E Seguem Os Ensinos Do Mashiach Dizem Ah Esse Texto Foi Implantado Esse Texto Não Vamos Entrar Nessas Nuances Eu tenho A certeza Que Esse Texto Demonstra O Conhecimento Do Mashiach Acerca Da Torá E Que Ele É Verídico Porque A gente Vai Encontrar Aqui O Conhecimento Dos Mínimos Detalhes Da Torá Coisa Que Aquelas Pessoas Não Tinham Que Estavam Acusando Essa Mulher Não Vou Aqui Analisar Se Adultério Não É o que Exua Também Não Fez Exua Diz Vai Não Peques Mais O que A gente Vai Observar É o Conhecimento Da Torá Sobre Uma Acusação Sobre Um Julgamento Sobre O que Se deve Fazer Com A mulher Pegue Adultério Olha O que Exua Vai Mostrar Para A gente Através Da Sua Sabedoria Meus Irmãos 8 Versículo 3 De João Os Mestres Da Torá E Os Piruxim Olha Aqui Mestres Da Torá Preste Atenção Exua Estava Lá Ensinando A seus Discípulos E Esses Mestres Da Torá E Os Piruxim São Escribas E Fariseus Trouxeram A mulher Pega Cometendo Adultério E a Colocaram Em pé No centro Do grupo Qual O primeiro Ponto Aqui Trouxeram A mulher Pega Cometendo Adultério Existe Alguma Instrução Na Torá Que Você deveria Quando pegar Uma mulher Em adultério Segurar Ela E levar Até um Julgamento Sim Existe Porém Está faltando Mais alguém Aqui nesse texto Está faltando Duas pessoas Porque Quem trouxe Essa mulher Não foi O marido Traído Foram Os mestres Da Torá E o Esperuxim A segunda Pessoa Que está Faltando Aqui O amante Desta mulher A Torá Manda Que quando Uma mulher Fosse Pegue Em um Ato De Adultério Deveria Ser levado Pelo Marido Lógico que Ele não ia pegar Sozinho Ia chamar Outras pessoas Que seriam Poderiam ser Esses homens Aí Mas o marido Deveria estar Aqui no texto Além do marido O amante Também O julgamento Só seria válido Se tivessem Essas três pessoas Então A gente já começa A ver aí Vícios no processo Quem é advogado Aí Já está vendo Vícios no processo Não sou advogado Mas Estudei um pouquinho Da Torá Eu sei que tem Algo errado aí Então Disseram A Yeshua Gabi Ou seja Mestre Estão querendo Chamar Yeshua De mestre Estão chamando Mas com aquele tom Que a gente vai ver Mais adiante Para poder Pegá-lo Em algum Erro Essa mulher Foi pega Cometendo Adultério Que acusação Grave Chegava Chegava ao ponto Até Realmente A gente Viu Essa mulher O pessoal Arrudeando ela Com pedras Chegava ao ponto Até de Apedrejar A mulher Que cena Difícil Que momento Angustiante Continuando Na Nossa Torá Beu Vá Torá Ou seja Na nossa Torá Moshe Ordenou Que esse Tipo de Mulher Seja Apedrejada Até a Morte O que você Me diz A respeito Então Ele está Dizendo Que na sua Interpretação Da Torá Moshe Manda Que seja Apedrejada Na interpretação Da Torá Destes Homens Só existia Essa opção A mulher Pega em Adultério Só poderia Ser Apedrejada Esse conhecimento Meus irmãos Desculpe Eita Perdão Desculpe A expressão É o conhecimento Que é raso Acerca Das escrituras São as pessoas Que só Olham Nas escrituras Só enxergam O apontar De dedos E o Apedrejamento De pessoas Que cena Maravilhosa Uma hora é Marcos Filipe Estando em uma Igreja Católica E mostrando Aqueles Mosaicos Maravilhosos Quantas Pessoas Quantas Pessoas Peço até Desculpa Da expressão Vão olhar Essa cena E apedrejar O moré Marcos Filipe Quantas Pessoas Não Apedrejam Professores Apedrejam Professoras Porque De vez em quando Chamam a palavra Lei É o costume Que aquela Pessoa Teve Durante 20 anos 30 anos É o costume Que essa pessoa Teve Chamar Deus Ela não está Adorando Uma divindade Pagã Meus irmãos Ela não está Dizendo que A Torá do Eterno É uma maldição É um costume Escapulio Foi lá e disse Depois ela se Corrige Bendito seja o Eterno Por isso Eu uma vez Presta atenção Uma vez Eu fui convidado Para fazer uma palestra Dentro de uma igreja De uma igreja cristã E O pastor Me abriu as portas Para que eu levasse Um estudo Até que eu fiz Num congresso Para os irmãos Humildes Onde eu tive A oportunidade De conhecer Pessoalmente O Moré Marcos Felipe E Vieram pessoas Também Que Já guardavam Esse caminho De busca Da Torá E Dos ensinamentos De Yeshua Porém Meus irmãos Quando a gente Chegou Nesse congresso Cheio de gente Ali Que Pessoas Que conheciam O nosso Mashiach Por Jesus Eu não ia Chamar Eu expliquei Para elas Que em alguns momentos Eu ia chamar Yeshua Mas Também em alguns momentos Eu chamava O nome Jesus Eu vi Nos semblantes Os apedrejamentos Meus irmãos Porque eu tenho Que falar Para as pessoas De uma forma Que elas entendam Tanto que Uma vez Presta atenção Uma vez Eu Passei Uns 30 minutos Conversando Com uma pessoa E Yeshua Para cá Yeshua Para lá Yeshua Para cá Yeshua Para lá Quem ensinou Isso Ensinou aquilo E aquela pessoa Calada De mirada Assim Quando terminou Essa pessoa Virou para mim E fez Irmão Deixa eu só Lhe perguntar Quem é Yeshua É daquele Que a gente vê Nas religiões Matriz africana Tudinho É alguma coisa Nesse sentido Eu parei Eu digo Rapaz Ele não entendeu Nada Do que eu disse Meus queridos Não se apedreja Pessoas Se alguém Falou algo Que você Não concorda Espere a pessoa Explicar Até adiante Se ela cometer Um ato falho Qual o problema Disso Meus irmãos Então Hoje Quando eu vi O Moré Marcos Entrando naquela igreja Eu vou falar Por que isso Porque tem Uma imagem Eu vou olhar Maravilhas Que foram feitas Ali Aquele mosaico Lindo Maravilhoso A preservação Que aquelas pessoas Têm pelo túmulo De Estevam O túmulo Que o Moré Machilipo Façou De Nicodemos Naquimon Gamaliel Que está ali Eu vou olhar Essas maravilhas Meus irmãos Os desenhos As figuras Que em tese Não vão Fazer com que Eu transgrida Torá Não vão Prostar Diante de Nenhuma imagem Eu vou Admirar Uma obra De arte Como qualquer Outra Mas existem Em todos Os locais Meus queridos Pessoas Que vão julgar Por mínimos Detalhes Não façam Isso Não atirem Pedras Sem ter O conhecimento Completo Da Torá Completo Das instruções Do Eterno Que é o que a gente vai ver aqui Essas pessoas Só Para eles Na nossa Torá Só tem essa opção Uma mulher Que foi pega em adultério Vai ser apedrejada Então nós vamos fazer justiça Com a nossa própria mão Então eles fizeram isso Com o que? Eles disseram isso Para pegá-la Em uma armadilha Por que? A fim de ter uma base De acusação Mas Yeshua Se inclinou E começou a escrever Seu dedo no chão Então Por que eles poderiam acusar A lei Yeshua Porque se Yeshua Dissesse Realmente Na Torá tem isso Pode apedrejar Eles não poderiam Apedrejar aquela mulher Porque eles estavam Sobre o julgo de Roma E em Roma Não se apedreja Uma mulher Por adultério Não era uma lei romana Eles poderiam Acusar Yeshua De rebelião Se eles disseram Se Yeshua Dissesse Não é para apedrejar Não apedrejem Eles iriam acusar Yeshua De blasfêmia Porque Ele não Cumpriu O que a Torá Ordena Nesse caso De Nesse caso De adultério Yeshua Arrumou uma forma Meus irmãos Que ele se desviaria De todas as acusações De todas elas De uma vez só Yeshua Começa a escrever No chão E ele Remete Essas pessoas A um texto Que vocês vão ler Em Yermiar O capítulo 17 Versículo 13 Diz Ó eterno Esperança de Israel Todos os que te Abandonarem Sofrerão vergonha Aqueles que se desviarem De ti Terão seus nomes Escritos no pó Pois abandonaram O eterno A fonte De águas vivas Eles se esqueceram De que Na instrução Da Torá Meus irmãos Na instrução Da Torá Só quem pode julgar Esses casos É o Sinédrio Yeshua Não era juiz Yeshua Vai trazer Para essas pessoas O ensinamento De que Na Torá Quem julga Esses casos São os juízes De Israel Não ele Não nenhum mestre Da Torá Yeshua Vai mostrar Essas pessoas Que na Torá Existem Outras opções Além daquele Julgamento ali Ser totalmente Imaculado Porque Não está O marido Presente Não está O amante Presente Suposto amante Dessa mulher E o marido Na Torá Ele não é obrigado A apedrejar A mulher Ele tem Três opções O próprio Yeshua disse Que olha Quais são os motivos Perguntaram para ele Para você Repudiar a sua mulher E Yeshua Diz Qual o motivo Fale aí no chat Meus irmãos O motivo De imoralidade Sexual O marido Ou pegou A mulher Em traição Ou desconfia Dela Tanto que Num livro De Bamidba Capítulo 5 Vai falar Sobre um tipo De voto Também Onde o Sacerdote Iria pegar Um pouco De pó Do tabernáculo Botar Numa água Ali E dar Para a mulher Tomar Se ela Fosse Culpada A sua barriga Iria inchar E tal Se ela Fosse Inocente Teria Vários Filhos Serem uma mulher Abençoada E Yeshua Ensina Olha Em tese Só em ele Escrever no chão E mostrar que Eles estão se afastando Do eterno A fonte de águas vivas Que eles são Os seus nomes São de pecados De pecadores Pessoas pecadoras Estão cometendo Um pecado Naquele momento Não levando Essa mulher Para ser julgada No sinédrio Não estão levando Essa mulher Com o seu marido E não é o seu marido Que está levando ela E também Não está sendo levado O O O amante Suposto amante Dessa mulher Então a primeira opção Que existe Na Torá O marido Que pegou a mulher Em infidelidade Ou desconfia dela Ou ele pode fazer Esse voto E ir até o tabernáculo Até o sacerdote Ele Levar a sua esposa Até lá E fazer Essa Desconfiança Da mulher Ou então Ele já pode Dar uma carta De desquite Um divórcio A essa mulher Primeira opção A segunda Ele não perdoa Essa mulher Ele não quer Dar uma carta De divórcio Para que ela permaneça Viva Ele ama Tanto aquela mulher Mas aquele mal Que ele fez Para ela Não permite mais Que eles fiquem juntos Diz Olha Você me traiu Mas eu lhe amo demais Eu vou deixar você vir E você vai embora Pode ir embora Tome aqui a sua carta E vai embora Segunda opção Ele ficou com tanto ódio Com tanta raiva Dessa mulher Mas o que ele fez Ele pegou aquela mulher Levou-se nede E apedrejou aquela mulher Até a morte Ela e o amante Os dois teriam que ser apedrejados Não só a mulher Terceira e última opção Quem lembra aí do caso Do profeta Rochia Oseias Rocheia Quem lembra do caso dele A mulher dele Estava o traindo Ele dava dinheiro Para os amantes Sustentarem a mulher dele Era o eterno Mostrando através do profeta Como ele faz com seu povo Que ele usa esses amantes Quando eles estão na idolatria O eterno Mesmo assim Por tanto amor Ele não deixa os seus filhos Passarem por dificuldades Mas com a esperança De que eles reconheçam Que quem provém Tudo aquilo É o próprio eterno Então no caso Do profeta Oseias Ele sabia Que a mulher Estava o traindo Sabia que eram Seus amantes E ele dava dinheiro Para essas pessoas E no final de tudo Quando ela foi jogada Fora Depois de terem A usado Ele foi lá E comprou Pelo dobro do preço Que ela merecia Ela foi vendida Como escrava E ele pagou Duas vezes o preço Que ela merecia Que ela valia Então existe O perdão Pelo caso De Infidelidade Então na Torá Existem três opções Para um marido Que foi traído Pela esposa Primeira Lembrando Da carta de divórcio Ele ama a mulher Mas não aceita Aquela traição Segunda Apedrejar a esposa E terceira Perdoá-la Daquele mal Que foi feito Para esses homens Que não tinham Conhecimento da Torá Em sua plenitude Não olhavam Os mínimos detalhes Da Torá Para ele Na sua mente fechada Só existia a opção De apedrejar Não existia a opção De você deixar Aquela pessoa em paz Não existia aquela Opção De perdoar Aquela pessoa E continuar amando Aquela pessoa É isso que eu quero Trazer para vocês hoje Quantas vezes Eu não errei E as pessoas Em vez de Me perdoarem Ou perdoarem O professor Márcio Li Perdoarem O professor Renato de Prisio Perdoarem O seu próximo Perdoarem Seus cônjuges Preferiram Mandá-lo embora E não querer mais Nada com ele Quantas vezes Essas pessoas Não querem apedrejar Quantas vezes Essas pessoas Não querem Espero Aceitar As desculpas E mantê-las Continuar juntas Amando Aquelas pessoas E nós possamos Estar sempre Perdoando E amando Quem Em tese Fez alguma coisa Digna De um apedrejamento Então Finalizando Olha o que Yeshua vai dizer Vamos lá Para a tela Eles continuaram A lhe fazer Perguntas E Yeshua Indireitou O corpo E disse Aquele De vocês Que está Sem pecado Deve ser O primeiro A atirar A atirar A pedra Nela Porque se eles Atirassem a pedra Meus irmãos Eles estariam Seriam os primeiros A pecar Porque quem seria O primeiro A apedrejar O marido E a mulher A esposa E o amante Quem O marido Eles não Poderiam Fazer isso E no versículo Capítulo 8 Versículo 8 Diz Então ele se inclinou Escreveu no chão Novamente Nove Diz Ao ouvir isso Eles começaram A sair um a um Começando pelos mais velhos Até não sobrar mais ninguém Apenas a mulher Quando-se em pé Yeshua lhe disse Onde estão eles Ninguém a condenou Ela disse Ninguém O senhor Yeshua disse Nem eu a condeno Agora vá E não peques mais Então meus queridos Esse foi o nosso estudo de hoje Que a terra abençoe a cada um de vocês Que vocês possam Olhar os mínimos detalhes da Torá E analisar ela com amor Sempre que alguém Cometeram um erro Eu cometei um erro aqui Nos estudos Os professores Moré Reims Daniel As irmãs Amor Aquece Entre outros Todos eles Não vou citar todos Porque Se o eterno se permitir Ainda vão vir mais Que vocês Não se afastem Que vocês não Atirem pedras Mas que vocês nos perdoem E voltem a nos amar Estejam nos abraçando Nos confortando Nos auxiliando Pagando duas vezes O preço que nós merecemos Que a gente não merece nada Mais ou menos Mostrar Assistir um vídeo Como eu assisti hoje O Moré Marcos Felipe Fazendo essa viagem Andando Como a gente pode criticar Um vídeo Tão maravilhoso como esse A gente só tem que se alegrar Não estou dizendo Que ninguém criticou Não estou falando isso Jamais Tenho certeza Que ninguém fez isso Mas se houver Se houver Esse pensamento Não faça Não faça Busque Amar E perdoar A mim A todos os professores E não só desse canal Mas de todos os canais Se alguém falar O que você não concorda Só discorde Mas continue amando Continue ajudando Continue orando Por essas pessoas Que o eterno abençoe a vocês Meus irmãos Que vocês tenham Uma excelente semana E Na próxima semana Voltaremos com mais um programa Examinando os profetas Eterna abençoe a vocês Meus queridos Shalom, shalom O que vocês tenham O que vocês tenham